Fala, galera, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui, mais uma vez, trazendo outra expressão numérica aí, ó. Nós já fizemos algumas aqui no canal, tá? Vamos fazer mais uma delas. Não vamos mais errar aquelas pegadinhas, tá? Nas hierarquias das operações aritméticas. Vamos resolvê-la com calma, depois dá uma olhada nas opções e também não cair em nenhuma pegadinha. Se você já fez, coloca aqui nos comentários quanto que você achou, se você teve alguma surpresa aí. Se não, não tem problema algum. Vem aqui conferir o gabarito que nós vamos começá-la agora. Beleza, vamos lá. Tá dizendo o seguinte, ó. 10 menos 3 vezes 2 mais 20 é igual à interrogação, né? A gente quer saber quanto que vale essa interrogação aqui. E pra resolver esse tipo de expressão, a gente tem que ter cuidado nas operações aritméticas, galera. Existe uma hierarquia aí, ó. Aqui eu tô vendo as operações de subtração, eu tô vendo a multiplicação e tô vendo também a adição. Então, nessas três operações aritméticas aqui, aquela que prevalece, aquela que tem o grau hierárquico maior, né? O que eu tenho que fazer primeiro é a multiplicação. Um erro muito comum é você fazer aqui, ó, o 10 menos 3, nessa ordem, né? Então, 10 menos 3... Vou nem escrever aqui porque não vai ser o gabarito, tá? Então, 10 menos 3 é 7. 7 vezes 2, 14. 14 mais 20 vai dar 34. E você vira aqui na letra A, né? Na opção A e marcar o 34. E você vai cometer essa falha, tá? Quer dizer, você não vai cometer essa falha. Você tem que ter muito cuidado com isso. O que você deve fazer? Obedecer a hierarquia. E a questão, né? As bancas, muitas vezes, vão ser tão cruéis que vão colocar logo na letra A o gabarito errado, tá? Aquele que, supostamente, o candidato pode ter se confundido. O que eu tenho que fazer? Obedecer a hierarquia das operações. Então, eu vou fazer primeiro, né, a multiplicação. Vou repetir aqui o 10. E agora faço a multiplicação. Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E repito 20 lá também, ó. Bom, agora tranquilo, porque eu só tenho a subtração e a soma. E entre subtração e soma, não há uma hierarquia. Elas se equivalem hierarquicamente. Se elas se equivalem, você escolhe qual delas você vai fazer primeiro. Agora eu vou vir na ordem, ó. 10 menos 6 vai dar 4. E depois eu somo com 20. E 4 mais 20, sem problema algum, né? Nós vamos encontrar aqui 24. Aí você olha para as opções e tem que ter muito cuidado para não cair em outra pegadinha. Vira aqui na letra D e marcar o 24. Porque se você perceber, na letra B, na letra C e na letra D, tem essa exclamação do lado. E a exclamação do lado, na matemática, nós chamamos de fatorial. Por exemplo, aqui, ó. Na letra D, eu leio fatorial de 24. Na letra C, eu leio fatorial de 3. E na letra B, eu leio fatorial de 4. Então, é o seguinte. O que vem a ser fatorial? Só lembrando, ó. Fatorial, N fatorial, né? No caso, fatorial de N. O que seria isso? Por definição, você vai repetir o N e vai multiplicar pelos seus antecessores, ó. N vezes N menos 1. Depois vezes N menos 2. Depois vezes N menos 3, N menos 4, N menos 5. Onde que vai parar? Vai parar aqui, ó. No 2 vezes 1. Quando chegar no 1, acabou. Então, eu tenho que ver aqui entre o 4, 3 e o 24, qual dos fatoriais vai dar o 24, né? Nós só temos que adaptar as nossas alternativas aqui. Então, eu vou calcular aqui quanto que é o fatorial do número 4. O fatorial do número 4, ó, é o 4 com a exclamação do lado. E por definição, ó, eu repito o 4 aqui. Multiplico pelo antecessor do 4. O antecessor do 4 é o 3. Depois, eu continuo multiplicando pelo antecessor. Agora, o antecessor do 3 é o 2. E o antecessor do 2 é o 1. Chegou no 1, acabou, né? Eu não preciso mais colocar os seus antecessores aqui. Eu vou multiplicar. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24. 24 vezes 1, 24. Olha, então, o nosso gabarito ali, ó, que é o 24, ele corresponde à fatorial do número 4. Então, o nosso gabarito, na verdade, é a letra B, questão concluída com sucesso nessa expressão numérica, envolvendo ali as operações também, quer dizer, envolvendo as opções, né, as alternativas com fatorial. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve aqui no canal, porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato, você tem vídeos com a maior frequência possível. Nós já fizemos algumas questões que eu vou deixar aqui na tela final sobre fatorial e duplo fatorial também, que quase ninguém estuda no ensino médio. Beleza, galera? Então, confira lá, dá uma olhadinha no mais. Um abraço do professor Reinaldo Mirato.